Música Foi rejeitado com oito votos contrários e seis favoráveis o projeto de lei ordinária número 37 na sessão de 25 de maio O texto tinha como objetivo implementar eleições para diretores e cargos equivalentes nas unidades da rede municipal de ensino De acordo com o autor do PLO, vereador Osmar Teixeira, a proposta estabeleceria a escolha dos dirigentes com a participação da comunidade escolar por meio do voto Nós tínhamos uma grande oportunidade, respeitando o voto dos vereadores, mas uma grande oportunidade de tornar a escolha do diretor algo mais participativo Com a comunidade escolhendo, era esse o nosso projeto, que não fosse mais por indicação política do prefeito e de partidos Mas sim com a escolha de pais, professores, alunos, exceto a situação das creches, logicamente onde as crianças não votariam Mas o que eu peço, já que alguns vereadores alegaram e respeito isso, que o projeto de lei ele deveria vir da prefeitura e não da câmara E por isso seria inconstitucional, eu faço um desafio para que o prefeito mande então esse projeto para cá Mande esse projeto para cá para que a gente dê a oportunidade da comunidade decidir quem vai ser o seu diretor Para que o seu diretor tenha mais autonomia, para que o seu diretor possa reivindicar aquilo que ele entende Que tem que ser reivindicado sem ficar com medo de uma caneta que possa exonerá-lo É neste sentido, lamento, lamento, acho que seria de grande contribuição para a educação de Itajaí Que esse projeto fosse aprovado, até porque gestão democrática não é apenas uma comissão escolhendo quem vai ser o diretor Que é o que a Secretaria de Educação está tentando fazer Gestão democrática é a comunidade escolar decidindo quem vai ser o seu gestor Com a rejeição no plenário, o PLO 37 será arquivado O líder do governo na câmara comentou o resultado da votação É um projeto que já foi matéria nesse poder legislativo Em outras ocasiões ele também foi projeto rejeitado A gente entende que ele é um projeto com vício de iniciativa É um projeto que é inconstitucional Tendo em vista que hoje a Secretaria de Educação, através do governo federal Ela já vem requisitando esse projeto E em contrapartida já trabalhando em cima desse projeto Porque ele tem alguns critérios a ser atendido pelo município de Itajaí Através do Poder Executivo Com relação ao governo federal Então ele é um projeto constitucional Em casa entendeu pela inconstitucionalidade do projeto Votou contra, teve a maioria dos votos E é evidente que o governo se sente bem nesse sentido E aqui já de antemão, como falou o vereador da oposição O líder da oposição Pedindo ao governo que tomasse as tratativas para que isso viesse a acontecer Mas que venha a acontecer dentro da normalidade Dentro da lei que rege que é a lei federal Música 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 Música